A operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta terça-feira nas cidades de João Pessoa e Patos. O objetivo da ação é identificar suspeitos de falsificar documentos e usar o registro falso para fraudar exames psicotécnicos em todo o estado da Paraíba. De acordo com a PF, os suspeitos são representantes de um estabelecimento com sede na cidade de Patos, no sertão do estado. Eles teriam falsificados diversos laudos psicológicos de cursos de vigilantes realizados nos anos de 2022 e 2023. Quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 14ª Vara Federal da cidade de Patos foram cumpridos em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, os mandados foram cumpridos no centro e também no bairro Paratib. Já na cidade de Patos, as buscas foram realizadas no centro e no bairro Brasília. De acordo com a PF, mais de 20 agentes participaram da operação. Os nomes das empresas e dos investigados não foram divulgados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.